Sejam bem vindos ao nosso canal, vamos falar nesse vídeo um pouco de colagem e encaixe. Vamos estar demonstrando os métodos que a gente usa aqui com ferramentas muito básicas e simples que você pode chegar a encaixes de extrema qualidade e de colagem bastante resistente. A gente utiliza aqui na mercenaria para produzir as nossas espigas, aqui mesmo na seia circular de bancada e as furações, o auxílio da furadeira de bancada e uma base auxiliar. Então são ferramentas relativamente simples, baratas, basicamente toda a mercenaria vai ter e essa base auxiliar que a gente construiu aqui mesmo, para a gente poder produzir as furações com um pouco de precisão, para no final das contas ter um encaixe de qualidade. Beleza? Então a gente vai lá para a bancada e a gente vai estar demonstrando o nosso método lá. Bom, aproveitando aqui que a gente está fazendo essas montagens aqui, a gente vai aproveitar para fazer a demonstração do nosso método aqui então. Claro que em colagens e encaixes de peças maiores, a gente utiliza outros tipos de grampos, sargentos e às vezes até cintas, mas não é o caso aqui, a gente pode falar disso no outro vídeo, mostrar isso no outro vídeo. Mas nesse caso a gente vai utilizar aqui os grampos, pinador ou quem não tem, não possui pinador, não vou demonstrar aqui, mas pode estar utilizando pregos, um malete, martelinho de borracha, um sarrafim, formões, uma grosa cola, uma faca, uma serrinha, um pincelzinho para espalhar cola, é o que básico que a marcenaria vai ter. E com essas ferramentas bem básicas, a gente vai conseguir fazer um encaixe de qualidade, a gente vai demonstrar aqui, tranquilo? Então a gente vai, está colando aqui, vocês podem ver que aqui já tem uma peça colada, vocês podem ver que fica um encaixe bem perfeitinho, pode focar bem aqui na qualidade que fica, o acabamento fica bem perfeito, uma colagem bem resistente, então a gente vai seguir e vai demonstrar aí, beleza? Bom pessoal, então antes da gente dar segmento aqui os passos seguintes, queria pedir quem puder estar inscrevendo no canal, deixar o sininho ativado, compartilhar o vídeo aí com o amigo que está começando a marcenaria, a gente vai passar umas dicas bem importantes aqui sobre colagem. Então quem puder fortalecer aí, a gente vai agradecer bastante. Então aqui pessoal, seguindo, depois de fazer as espigas, vocês estão vendo aqui, e as furações, que a gente vai, esse assunto é um outro vídeo, a gente vai demonstrar, inclusive tem, a gente vai responder dúvidas sobre isso, né? Vai demonstrar como que a gente faz, que é simples, em outro vídeo que a gente vai produzir aí. O próximo passo aqui então, para ter aquele encaixe bem perfeitinho, como a gente demonstrou aí, ficar bem, bem feitinho, uma coisa de profissional mesmo, o primeiro passo aqui, né? Com formão, aliás aqui tem dois, vocês vão ver que a gente vai utilizar os dois. Principalmente nesse caso aqui, que é uma banqueta e ela tem, os pés dela são encaixos em ângulo, né? Ela tem um ângulo, nesse caso específico é 5 graus. É bastante importante, eu vou explicar porquê, a gente está conferindo aqui, né? As furações, né? E fazendo a limpeza de algum possível resíduo que ficou, né? Para trás lá da furadeira. A gente faz essa conferência aqui, né? A gente passa o formão e faz a limpeza, para dar um resultado bacana no encaixe. Mais para frente vocês vão entender. Então a gente faz essa limpeza aqui, essa aqui não ficou, ficou praticamente nenhum resíduo da furação. A gente faz essa limpeza aqui, né? Vocês podem ver que sai um pouco de sujeira aqui, apesar da furação ter ficado bem, é muito boa. Sai um pouco de sujeira aqui dentro. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, a gente vai preparar essas espigas aqui, ó. Elas saíram lá do primeiro processo, estão quadradas ainda, né? A gente não faz a furação com a broca quadrada. A gente está com... Possivelmente o projeto está adquirindo aí para testar a broca quadrada aí, se funciona para esse tipo de trabalho. Então o próximo passo é preparar essas espigas aqui, para que elas entrem aqui nesse encaixe, nesse furo, né? Para que elas desçam aqui para dentro, para ficar um encaixe bem bacaninho. Então, a gente utiliza aqui, ora, utilizar a grosa ou ora até a própria faca para dar uma arredondada aí. Quem tiver uma bancada, né, pessoal, como essa aqui, vai ajudar bastante. Pode prender a peça aqui para estar arredondando essa espiga aí. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, aqui a gente já fez o arredondamento das espigas, pelo fato de nossos furos serem arredondados. Nessa fase aqui, a gente vai fazer o teste das espigas, onde a gente vai instalar as espigas aqui nos encaixes. Por que é importante esse teste? Porque a gente faz essas furações em uma máquina que tem uma certa precisão, mas não é 100% preciso como a máquina industrial. Então, eu não posso simplesmente só arredondar aqui e já partir do processo de colagem. Eu posso ter surpresas de não dar certo os encaixes. Então, antes de ir para o processo de colagem, a gente faz o teste para ver se o acabamento do encaixe vai ficar satisfatório. Tendo em vista que depois que a gente botar cola e pinar, não desmancha. Se a gente tiver que desmanchar, a gente vai perder a peça. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer o teste. Esses espigas vão se encaixar do jeito que a gente precisa. Caso necessário, a gente marca a espiga no pé aqui ou na outra peça. É para a gente estar fazendo do lado correto, né? Porque existem pequenas diferenças na furação desse tipo. Apesar de a gente furar tudo padronizado lá e tal, mas uma pequena diferença pode existir. Então, a gente vai fazer o teste do agrado antes de a gente passar para o próximo passo. Apesar de a gente passar para o próximo passo. Então, aqui, vocês podem ver que a gente nem prensou nada, não colocou cola. Os encaixes, para mim, já estão satisfatórios. Acho que já vai ficar muito bom depois que prensado e pinado aqui já finalizando. Beleza? Bom, é a etapa de colagem. Essa etapa é bastante importante. Eu acompanho vários vídeos de marcenaria. Acompanho todo dia vídeos de marcenaria. E vejo pessoas de canais renomados, inclusive, com muitos seguidores. Não é aqui falando mal e nem falando que está errado. É só a minha opinião. Se alguém discordar, o comentário está aí para você demonstrar que discorda ou concorda comigo. Eu vejo muitos profissionais aí, no YouTube, inclusive, na hora de fazer os seus processos de colar, simplesmente aplicam cola, espigas, inclusive. Simplesmente aplicam cola, não espalham, só passam uma colinha e montam. Não estou dizendo que estão errados, mas não é o processo de colagem mais seguro, mas que fica mais resistente. A cola tem que ser espalhada uniforme nas espigas e na furação, que é o jeito correto, sendo que é uma cola de contato, né? Tem que ter cola nas duas partes. Então, eu vejo muitas pessoas aplicando cola ou somente no furo ou somente na espiga e já fechando o trabalho. A gente não acha correto e, na minha opinião, não vai dar a resistência normal da cola que necessita, né? Não vai ficar tão resistente. Então, vamos lá. Bem espalhada a cola, a gente pode ver que a cola, do jeito que a gente está aplicando, ela cobriu toda a superfície que vai ser colada. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É um processo que atrasa um pouco a produção, mas vai fazer qualidade e segurança para o seu trabalho. Você vai colar isso daqui, vai pinar, que é bater os pinos e você vai ter garantia que o seu trabalho não vai bambiar depois, não vai ficar frouxo e o cliente vai reclamar para você. Então, seguindo aqui, próximo passo, a gente clicou cola, ainda não prensou, a gente já faz a outra conferência para ver se está no caminho certo o nosso trabalho. Beleza? Depois que a gente já deu uma expansionada, vamos para o último passo da nossa colagem e encaixa aqui. Beleza? No nosso caso, a gente utiliza esses grampos aqui. Claro, você pode utilizar o que você tiver aí. A gente utiliza esse aqui de aperto rápido e nos atende bem. Mais uma conferida aqui, se está satisfatório. Se caso necessário, batidinho de leve para algum outro ajuste. E aí a gente já pode bater ou os pinos ou os pregos. Pessoal, no nosso caso aqui, a gente está trabalhando com madeira de 40mm, que é o pé de banqueta, a gente utiliza aqui pinos tipo F de 30mm no pinador aqui. Tranquilo? 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 Como vocês podem ver, um trabalho bem de profissional, tem um pouco de excesso de cola, ela vai secar e a parte interna também, não precisa se preocupar com ela. Pessoal, para finalizar o vídeo então, tem um outro detalhe muito importante que eu deixei agora para o final, queria mostrar para vocês aqui, vocês perceberam, claro, durante o vídeo, na hora que a gente vai confeccionar a espiga, principalmente para esse tipo de trabalho aqui, que se faça rebaixo dos dois lados, certo, vocês podem ver que aqui tem rebaixo dos dois lados, a gente rebaixou um pouco desse lado e um pouco desse lado, certo, a função desse rebaixo é esconder as imperfeições da furação, que aqui não vai aparecer nada, olha só, aquela, essa beiradinha que ficou aqui né, que a gente cortou e rebaixou, ela vai tampar uma possível imperfeição da furação aqui, vai ficar um trabalho excepcional, diferenciado, tranquilo? Qualquer dúvida, comentário, sugestão, a gente está à disposição aí. Até o próximo vídeo, um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.